Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que é que eu quero mais fingir que eu quero mais me divertir Eu vou te ver a vida de solteira Quero te dar bem, eu só consigo, eu te dou a vida Eu vou te ver a sensação, vou querer a pontinha Eu só quero leir que eu quero mais uma single Ou eu vou te ver a muscula, eu só quero mais me divertir Seu amor, me pingou Que porra legal! 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 Música 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 Música